Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni tirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Miojo ni sin lame sabor carne com tomate nova receita, contém 80 gramas de macarrão e 5 gramas de tempero, preço R$ 2,99, combinação agradável do clássico sabor de carne, complementado com um toque suave e levemente ácido do tomate, o tempero é equilibrado, saboroso, a textura do macarrão é macia, cozimento é rápido, de um bicho machocane, como eu preparo, o preparo do miojo é conforme as instruções da embalagem, 3 minutos e adicionei ovo cozido e tempura de legumes e salsinha, e leva o prato para outro nível, nós orientais consumimos muito com ovo e tempura, e transforma um simples miojo em um prato mais elaborado, perfeito para uma refeição rápida, mas deliciosa, essa receita é uma excelente maneira de dar mais sofisticação e substância a miojo de que a garita, da que machoca, né? E a garita, da que machuca, né? E a garita, da que machuca, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto